Graças a uma operação conjunta de policiais do terceiro pelotão aqui da cidade de Trisidela do Vale e policiais da cidade de Joselândia, culminou com a recuperação da motocicleta que havia sido tomada nas primeiras horas da manhã de ontem, aqui próximo ao hospital do município de Trisidela do Vale. O veículo se encontrava no povoado Lambedor, zona rural da cidade de Joselândia. Sobre essa ocorrência, quem deu mais detalhes foi o capitão Fraga. A gente está muito feliz em entregar esse resultado da moto que foi recuperada. A gente conseguiu identificar o indivíduo e aí nós utilizamos todo o nosso aparato de recurso tecnológico, humano, a nossa viatura, os nossos policiais. E nós chegamos aí ao fim do dia, ao consenso de que a motocicleta de fato tinha se evadido da cidade de Pedreiras, a Trisidela do Vale, e teria seguido os nichos de Nova Zelândia. E aí a gente agradece a participação das pessoas, onde começou a vir informações de lá de Joselândia que essa moto estaria no povoado Lambedor, de posse do indivíduo, que a gente já tinha identificado de alcunha cheiroso. Estava meio sumida aqui dos noticiários policiais, porém ele é velho e conhecido nosso. E a partir de agora entrará aqui para o hall dos indivíduos observados e passíveis de serem presos a qualquer momento. Pois a gente vai produzir as informações, os vídeos serão disponibilizados para a Polícia Judiciária, onde ele conduz essa moto, então de fato ele é o autor do delito, a moto foi subtraída, a vítima reconheceu mesmo. Então a gente, graças a Deus, agradece aí todo o aparato tecnológico que nós temos em Trisidela do Vale, bem como os materiais, nossos policiais que se imergiram na ocorrência, graças a Deus a gente conseguiu aí no fim do dia. Antes, inclusive, da virada da noite, dar a resposta adequada e a moto foi recuperada. A maioria das motos é roubadas e é tomada de assalto, o capitão, sai daqui para outros municípios. Às vezes fica também quando encontra só está o bagaço. A questão do desmanche já é presente nos dois municípios, na região? A gente está observado que mudou a prática. A gente conseguiu dar tanta resposta aqui em Trisidela, bem como em Pedreiras, as guarnições sempre empenhadas em resolver as ocorrências de roubo, prender os indivíduos. Alguns estão presos, o crime não compensa, é necessário que se frise isso. Mas dia, menos dia, você será preso, será subtraído do convívio dos seus familiares, dos seus entes queridos e etc. Uma hora vai chegar, a sua conta chega. E aí a gente começou a observar que essas motos sumiam, né? Sumiam e, de um determinado momento para cá, essas motos têm sumido de fato. E o que a gente observa, por exemplo, na ocorrência de ontem, já havia iniciado o processo de desmanche. A moto já tinha sido desmontada uma parte, sendo que se a gente demorasse um pouco mais ou a informação não chegasse, e por isso a gente frisa da necessidade das pessoas participarem efetivamente e nos darem as informações, o sigilo é garantido. E a partir do momento que a gente tem essas informações, a gente dá a resposta. Por isso a militar é no estado do Marão inteiro. Não é porque foi para a Joselândia, a ocorrência de trize dela, que ela vai acabar. Pelo contrário, se ela estiver em São Luís, a gente vai atrás dela. Tem polícia lá também. Então, graças a Deus a gente conseguiu dar o resultado. E, Sandro, infelizmente, a gente tem observado que muitas dessas motos têm passado por esse processo. E a gente chama e conclama a população para que isso não se utilize de peça de moto usada. Essa peça de moto usada, muito provavelmente, é fruto do crime. E se você fomenta o crime, certamente um dia ele vai chegar em você. Um dia a sua moto vai ser roubada, as suas peças vão ser subtraídas e vendidas no comércio. Se você não aceitar a peça usada de moto, você vai estar ajudando a polícia a habilitar, bem como os outros cidadãos que tiveram suas motos perdidas.